Nega bem ser em mim Para mim E eu quero a noite na paz Da tua dor E eu quero a vida no céu Do teu amor Vem grauna pra tocar pro meu santo chegar O meu santo que vem lá de riba Faz milagre com água de briga Vem grauna pra tocar pro meu santo chegar O meu santo que vem lá de riba Faz milagre com água de briga Vem grauna pra tocar pro meu santo chegar O meu santo que vem lá de riba Faz milagre com água de briga Nega bem ser em mim Para mim Eu quero a noite na paz da tua cor E eu quero a vida no céu do teu amor Vem grauna pra tocar pro meu santo chegar O meu santo que vem lá de riba Faz milagre com água de briga Faz milagre com água de briga Faz milagre com água de briga Vem! Faz milagre com água de briga Faz milagre com água de briga Faz milagre com água de briga